Você acertou o tijolo? É gente, infelizmente 270 bar não entra Foi-se um percursor pro pau, já era Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui pra apresentar mais um conteúdo pra vocês Meus amigos, se vocês gostarem desse vídeo Por favor deixe seu like, deixe seu joinha Se inscreva em nosso canal Ative o sininho que é muito importante mesmo ter vocês como inscritos Pra gente poder trazer novos conteúdos pra vocês, tá bom? Hoje eu estou aqui pra falar a respeito de PCP Principalmente PCPs de calibre restrito Ou seja, PCPs de calibre acima de 6 milímetros Hoje eu vou falar à vontade, tá bom? Não vou focar papas na língua não A gente desenvolveu sim esse projeto Projeto Bokuda Consegui quebrar o projeto número 1 Eu consegui quebrar, chegamos A 270 joules Dava apenas um tiro por carga de cilindro Mas o percursor não aguentou Consegui quebrar, tá? Esse aqui já é o projeto número 2 Ou seja, o segundo protótipo Geralmente são feitos dois projetos E esse aqui é a Bokuda número 2 Como eu não quero quebrar a Bokuda número 2 Eu vou deixar ela achar o ponto doce dela Vou achar qual é a melhor velocidade Qual é o melhor rendimento Definir um ponto doce Mas o que eu quero falar aqui pra vocês É mais conversa a respeito Depois a gente postou o primeiro vídeo da Bokuda A gente recebeu algumas críticas Não no YouTube Que maioria de vocês são nossos inscritos Porém vocês gostam dos nossos produtos Mas nós recebemos algumas enviações No WhatsApp falando Ah, não já se viu Você ser louco de postar um vídeo De um calibre restrito Não sei o que caçadora e fizemos pouquíssimas modificações, fica muito barato e eu não sei o porquê a gente não pode divulgar esse produto, por que a gente não pode divulgar? Estamos divulgando sim, que nós somos uma indústria nacional, nós somos uma arma nacional e provar que nós somos capazes de fazer produtos iguais ou melhores que os outros estrangeiros importados, não vejo nada de errado nisso, nada de anormal nisso, mas o que eu queria falar a respeito é o seguinte, ó, básico, quando houve, que eu fiquei sabendo que haveria uma liberação de calibre restrito, ou seja, hoje tem uma lei para arma de fogo, muitos calibres foram liberados, muitos calibres foram liberados para calibres permitidos e realmente eu achei, nós achamos que também o calibre acima de 6mm de arma de pressão também fosse ser liberado, não foi, tá? Nós achávamos que fosse ser liberado, não foi, para mim foi uma decepção, por que eu falo para vocês que é uma decepção? Porque é o seguinte, arma de ar comprimido, qualquer pessoa acima de 18 anos pode comprar, e por que você não tem uma arma dessas aqui? Ou mesmo você poder, hoje existem armas de ar comprimido semi-automáticas, de calibre até .45, se eu não me engano, tá? Até .45 existe armas semi-automáticos nos Estados Unidos, na Coreia, se eu não me engano também na Turquia, e por que que a gente não pode ter acesso a isso? Sendo que as armas de calibre permitido são analisados em joules, essa arma aqui, por mais que eu tenha colocado potência nela onde eu coloquei que quebrou ela, chegou em 270 joules, ou seja, 270 joules você danifica a arma, você quebra ela, então provavelmente ela vai operar abaixo de 200 joules. E por que você não tem uma arma dessa? Eu não vejo nada de mais, né? Eu acho que a maioria das pessoas que atiram com arma de ar comprimido são pessoas responsáveis, até porque para você ter uma arma de ar comprimido, você precisa ser maior de 18 anos. E por que não ter uma calibre restrito, vamos dizer assim, hoje ainda é calibre restrito, mas se você analisar, teria menos repercussão, você entender? Liberar uma arma de ar comprimido para calibres maiores, todo mundo poderia ter, mesmo sendo mais cara que as armas de fogo, porque na verdade PCP, gente, PCP é cara no Brasil inteiro, PCP é cara no mundo inteiro, tá? Se você analisar aqui lá nos Estados Unidos, uma arma, uma arma PCP igual a essa custa mil dólares, se você olhar uma big body, uma arma de calibre restrito dos Estados Unidos, custa mil dólares, tá? Lá você compra fuzil por 400 dólares. Então, arma de PCP é cara no mundo inteiro e também é cara no Brasil, tá? Por causa da quantidade de peça, muita peça que você tem que fazer. Não é que nem uma arma de fogo que as peças de ação saem lá imprimidas em várias, saem uma atrás da outra, tá? Então, sempre foi caro, mas tem a vantagem de você transportar. Infelizmente, o calibre acima de 6 milímetros para arma de ar comprimido não foi liberado, tá? Infelizmente não foi, mas eu vou fazer o teste aqui para vocês. Essa aqui é a Bokuda 2. Vou fazer um agrupamento para vocês terem uma noção. Para a gente fazer essa daqui, a gente precisou comprar um tubo hidráulico. Tubo hidráulico liso, nem raiamento tem essa arma, não tem raiamento. Então, muita gente até questionou aí nos outros vídeos. Ah, se fosse cano, tal, estaria melhor o agrupamento, coisa assim. Cara, eu não tenho cano. Eu não tenho cano, não tenho cano. Tive que colocar um cano hidráulico aqui para poder usar, fazer o teste para vocês. Eu acho que tá bom para caralho, tá muito bom. Outras coisas também, ah, você tem que testar tal chumbo, tal chumbo. Gente, cada chumbo desse custa quase um real. Eu já dei mil e o tio eu já gastei mil reais em chumbo. Poxa vida, se vocês querem ver teste com outros chumbos, manda o chumbo aqui que eu testo para vocês. Mas me manda o chumbo. Agora, eu também não posso ficar gastando dinheiro, gastando chumbo, munição, com uma coisa que não vai para comércio, não vai para comércio aqui. Isso aqui é um teste que a gente tá vendo, desenvolvendo peças, desenvolvendo produto aqui, que provavelmente muitas dessas peças que a gente evoluiu vai entrar na caçadora 5.5, tá? Então, projeto, piloto é isso, é melhorias, é desenvolver, tá? Graças a Deus, o desenvolvimento desse projeto aqui foi muito barato, muito barato isso, tá? Se você pensasse o seguinte, se fosse liberado hoje esse calibre no Brasil, poxa, você teria uma calibre 9 milímetros ou se não uma .50 a preço de 5.5, sem nenhum custo a mais, tá? Então, essa é a grande realidade nossa hoje. A gente vai desenvolver sempre produtos melhores, sempre tentar melhorar. Muitas das coisas que eu aprendi com essa bocuda aqui e com a primeira já vai ser empregado na 5.5, ou seja, as melhorias acontecem porque a gente faz pesquisa, faz teste, tá bom? Então, essas melhorias são empregadas em outros produtos. Então, eu não vejo o porquê a gente não mostrar que existe calibres maiores em carmas, PCP, em armas de ar-primido pra vocês, pelo menos vocês hoje sabem que existe e funciona, essa é a grande realidade. Bom, hoje eu vou atirar aqui em casa, na garagem, então nós temos um alvo lá preparado, temos aqui um pequeno supressor pra não fazer tanto barulho. Vamos fazer o teste com chumbo de abolô de 5.25 gramas, tá? E vamos ver o agrupamento que vai dar aqui, daqui lá dá mais ou menos, aproximadamente uns 15 metros. Vou atirar sem o cilindro remoto, vou ver qual é a melhor velocidade, tá? Vou ver qual é a melhor velocidade que ela tinha e depois eu vou colocar o cilindro remoto e vão ver quantos tiros ela consegue com o cilindro remoto. Agrupamento, gente, vocês não esperem agrupamento de melhor, que é agrupamento bom, porque é um cano liso, é um cano sem raia. Olha, onde eu estou atirando aqui, olha, isso aqui balança, olha como balança isso aqui, como que eu vou fazer um agrupamento decente? Estou todo desajeitado aqui pra fazer um agrupamento pra vocês. Então vocês tem que ter calma, vocês tem que ter paciência, que a gente está tentando fazer o melhor, o melhor, tá? E a gente sempre vai mostrar pra vocês, agora, tem que ter paciência, não pode ser bruto que a gente não, que a gente também solta os cascos, tá beleza? Valeu, vamos lá então? Bom, a luneta não está regulada, está tudo preparado aqui, paixão de 5.25, vamos ver aqui o ponto doce. Vamos analisar aqui, o que vai dar lá, vamos ver se vai pegar lá, pelo menos. Dominando o centro lá, vamos ver onde vai pegar. 242 metros por segundo. 252 metros por segundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto